A coragem cai de encontro a você Na próxima vez que eu te ver, eu te queixo Vou matar meu desejo Na próxima vez que eu te ver, eu te beijo Sacia meu amor Na próxima vez que eu te ver, eu te queixo Vou matar meu desejo Legal, olha esse clipe Pois é, a galera curteu aí os melhores momentos do show da Banda de Maçã Com o André Lelis E agora vamos falar de mais promoções, né Elika? Vamos falar de mais promoções Então é o seguinte Essa semana que passou a etapa do IFM Sorteou 100 ingressos para a moçada que curte um bom futebol E essa promoção, claro, levou o torcedor número 1 da Bahia Para curtir Bahia e Vitória Vai levar, aliás, porque o jogo acontece daqui a pouquinho Bahia e Vitória na Fonte Nova E para ganhar é muito fácil É só ligar para a etapa do IFM A gente divulga no ar O primeiro ouvinte que ligar Ganha na hora um convite para curtir o jogo Bahia e Vitória E aí tudo bem, a galera curtiu de montão Todo mundo ganhou o seu convite numa boa E vai poder curtir daqui a pouquinho na Fonte Nova E é um clássico, né? Vai dar uma galera ligando aí Porque dos outros jogos foi Bahia e sempre um outro time Um time de fora E agora os dois times daqui Então eu quero ver vocês curtirem de montão Ligar para casa e batalhar o convite Exatamente Estaremos todos daqui a pouquinho na Fonte Nova Curtindo o Bavi Ah, beleza E qual é a outra promoção? Tem promoção Tic-Tic-Tac, né? É isso aí, tem promoção Tic-Tic-Tac É uma promoção fantástica em conjunto com a banda Carrapicho Como é que é? É muito fácil O Noctur anuncia A partir de agora você conta o sinal da hora da Itapô-FM E aí no final do horário, no final da meia hora Você liga e aí tudo bem Diz quantas vezes você ouviu o sinal da hora da Itapô-FM E fatura na hora, sabe o que é que você vai faturar? Ah, Erika, aproveita para você participar Um rádio relógio personalizado da Itapô-FM, banda Carrapicho Que massa Já pensou na cabeceira da cama, um reloginho em Itapô-FM É por isso que o pessoal é amarradão em Itapô-FM, né? Com certeza Todo mundo participando dessa promoção, que é uma beleza São vários rádios relógios São, se eu não me engano, 200 rádios relógios É verdade, se eu não me engano, 200 rádios relógios Uma promoção que também fez muito sucesso Foi a promoção passada, que foi a promoção do Itapô-FM Ah, do Alckman, né? Exatamente Exatamente E agora tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, estamos demais? Então tá bom Tem a promoção também, entra em forma Você não precisa que você está em forma Eu tô precisando fazer uma olhaçãozinha Rolando a promoção, entra em forma com a Itapô-FM É só pegar o cupom da revista Boa Forma Do mês de setembro, preenche Manda pra rua Ferreiração, número 5, caderação E aí você concorre a uma bicicleta ergométrica Numa boa E mais o kit também, o kit Boa Forma Que vem com camiseta, boné, mochila O sorteio será no dia 21 de outubro, ok? Pela Itapô-FM Ai, que bom É, fácil demais, né? Quer dar uma chamadinha nesse programa? Vamos chamar? Vamos chamar A partir das 18 horas, todos os dias Sucesso da Itapô-FM, segunda edição E depois da Voz do Brasil, às 20 horas, o programa Pré-Relax Pois é, depois da Voz do Brasil, a Voz da Bahia Com certeza Obrigadão por ter participado do programa Volte sempre, tá bom? Pra fazer esse bloco que é ótimo Que eu fico aqui sofocando com o pessoal da rádio É legal, obrigado pela oportunidade, pelo espaço Pois é, pessoal Mas agora a gente vai curtir um super clipe Vem aí, Eros Ramazotti com a música Pio Bela Cosga Pio Bela Cosga